E aí, beleza? Hoje vamos reagir a um canal chamado Henrique Mendonça, né? Eu não sabia que ele... Eu acho que eu nunca tinha visto, fiz reaction desse canal. Vamos lá. Ele tem quase 100 mil já, olha só. Deixe queimar. Shouto Todoro. Que Boku no Hero. O link vai dar aí na descrição, né? E drop do Boku no Hero aí. Beleza? Bora pro vídeo. Esse é o Drop Boku no Hero. Você pode ouvir todas as músicas clicando no link da playlist aqui na descrição. Tem uns que deixam a voz mais alta, outros bem baixinha, outros nem falam. O que é isso? Galera, vamos ver. Edição em uma, as edições do Yoma é bom? Essa edição em uma. O que eu tinha que ver, a sua pretensão. Se ele é o número um e você não. O jeito era a obrigação. Ah, despedaçar o meu coração. Pai, nunca vou usar esse lado esquerdo. Pois é o seu sangue que corre aqui. Com poder no gelo, 50% posso conseguir. Eu não posso cair, nem desistir. E se fraco o meu sentido, dobro o poder do gelo, mas domino a ti. A experiência que sou eu, feito vazão número um. Entre os heróis. E a sua marca aqui, não causará mais dor em mim. Pois todo grande herói, tem uma cicatriz. Não vou ser como você, não preciso disso para vencer. Mas se isso quer tanto aflorar em mim, não vou me prender ao meu sangue. E isso acaba aqui. E foi tanto pessoal. Tudo o que vem dançar. Os flashbacks vêm à mente, como as hermórias de quem se foi. Quando era só nós dois. E ele estava tão longe. Mãe, eu te entendo e o que fez você fazer aquilo. Não foi nada além do ódio e repousar de alguém que se escondeu atrás. Eu vim pra ser um herói do lado de fora de casa. Queria que visse, reusando o seu poder. Vencer da maldade como sonhei. Mas eu temo, mãe, que um dia precise ao povo recorrer. Me diz por que tinha que ser, como os vilões que combatia. Só destruiu a minha infância, se eu não evoluísse a minha empatia. Agora que superei, maior herói eu serei. Usando só o lado direito, poder do gelo, vencerei. A experiência que sou eu, feito para o seu número. Entre os heróis. Mas se não você for com você, não preciso disso para vencer. Mas se isso quer tanto aflorar em mim, não vou me vender ao meu sangue. Isso acaba aqui e acabou aqui. Acabou aqui, pois eu fiz de tua leveza, que existe na certeza da aceitação. E vitória sofrida ao meu máximo. Retiro de mim as vendas da enganação. É o meu poder, não vou vender ao sangue. O sangue é meu, pois corre em mim. Enfim, cem por cento. Eu não me responsabilizo do que irá acontecer aqui. Midoriya, obrigado. Sim, então falo em mim. Você é muito legal. Onde é minhas veias, queimando do lado esquerdo. Você não está. O meu guia me libertou em meu peito. Agora estou completo. Eu terei. Próxima de você com tudo o que eu tiver. Não irei me prender novamente nas minhas próprias correntes. Agora enfim, recuperar o alma. Isso será só por mim, não por meu pai. Onde é o que queimar, deixe queimar. Um frio que queima. Pra te congelar. Superar o mais forte dos heróis é o meu dever. Então, continue em pé. Mesmo que goste, só de o seu poder. Cara, ele tem uma pegada muito interessante esse canal, velho. Que da hora, velho. A gente tem a batida. Caramba, gostei bastante, mano. Quero trazer mais esse canal, mano. Eu gosto desses drops que traz uns canais que eu ainda não cheguei a ver. E com um estilo muito da hora, cara. Muito da hora mesmo, velho. Henrique Mendonça, olha só, cara. Curti bastante. Eu não conhecia esse canal. E curti, sério, curti muito, mano. E vocês, já conheciam esse canal? Deixa nos comentários aí, né? Se vocês não conheciam, vão lá conhecer. Cara, canal incrível, sério. Depois eu vou dar uma olhadinha aí. Quero trazer mais coisas desse canal, ó. Bastante. O link vai estar aí na descrição. O jeito que ele cantou ali, falou do Shoto Todoroki. Ele meio que resumiu só naquela... Ele focou mais naquela história da... Do torneio ali e tal, né? Do evento e tudo. Ele focou mais ali. Porque aí depois tem muito mais coisa. Mas eu gostei bastante do jeito que ele focou. O jeito que ele trouxe ali a história do Shoto Todoroki, né? Porque ali basicamente foi onde desenrolou toda a história dele. Aí depois é só umas consequências. Mas sensacional, cara. Mudou muito. Vocês. O link vai estar aí na descrição. Vou ficando por aqui. Deixa o like e se inscreve se você ainda não foi inscrito, beleza? Até a próxima com mais um vídeo.